Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Está tendo mais um vídeo e esse vídeo gente é muito importante Se chama o Manual da Gentileza É um guia para você usar no dia a dia Você me para, porque está começando mais uma Hora do LK! Número 1! Contribua! Contribua com ações que podem mudar o mundo! Lá, 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 lá! Ah, olha amigo, eu vi que você está sem roupa E está chegando friozinho E daí eu tenho uma roupinha aqui que não serve mais em mim Tu se importa se eu te der essa roupinha aqui? Ó, eu vou deixar aqui contigo Número 2! Escute! Escute o que as outras pessoas têm a dizer Oi amigo! Quer conversar? Se eu também quiser conversar, eu acho Desabafa aí Tá! Aham! Sim! É! 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 Número 3! Mude! Número 3! Mude! Mude sua perspectiva de olhar! Amigo, eu sei que você é diferente de mim Mas todos nós temos diferenças Mas eu acho que eu não sou diferente de ti Então eu vou te tratar como eu queria ser tratado Número 4! Cinta! Cinta! Com a gentileza nos traz bons momentos Amigo, quer mais café? Só um minuto! Cinta! 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 Número 5! Deseje! Deseje! Deseje um bom dia para todos que passam por você! Até mais um amigo! Amigo, meu bom dia amigo, número 6, faça, faça pequenas boas ações na sua rotina. Amigo, oi, eu tô indo pra praia, quer uma carona? Tá, então saiba aí, ah, quer dar meu óculos pra se proteger do sono? Tá aqui ó, pra se proteger. Vamos lá, Leão, pode descer. Sete, olhe. Olhe nos olhos para conversar. Amigo, eu tô muito feliz de ser seu amigo, de estar contigo todos esses dias. E a gente tá bebendo bastante coisa junto. Cada vez a gente vai ser mais, mais amigos ainda. Se agora a gente já é amigo, ou imagina mais um monte de dias. A gente vai ser bastante amigos. Oito, sorria. Sorria sempre. E nove, respeite. Respeite as necessidades de cada um. Ai, Leão, eu tô com uma fominha. Tu também tá? Eu não gosto de carne, mas eu sei que tu gosta. Então, vamos fazer assim. Que tal eu comer a minha comidinha e tu comer a sua carne? Calma aí, Leão. Já vou lá pegar pra gente. Já volto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você usar esse manual de gentileza, muitas coisas vão vir de bom pra você de novo. Absorva isso. Coisas boas acontecerão com você. E daí tudo de bom vai acontecer com outras pessoas se você for assim, gentil com outras pessoas. E daí o mundo todo vai ser gentil. E com todos os planetas também. Tchau, gente. Pi. Tá passando um avião. Tá passando um avião. Número três. Mude sua pes... Sua pes... Tá perfeita. Tá perfeita. Ah, oi. Ah, esqueci.